Oi gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o corte no meu cabelo pra que ele fique em camadas. Na verdade eu só fiz isso na parte de trás. Como de costume eu sempre mostro aqui quando eu faço alguma coisa diferente no cabelo e eu vou aproveitar pra responder uma pergunta muito comum. Como é que eu faço pro meu cabelo ficar com essas ondas? Bom, primeiro é o corte, isso faz diferença sim. E mesmo que no vídeo vocês vejam que o tamanho que eu vou cortar é pouco, é pequeno, sim faz muita diferença no resultado final. Mesmo que não dê pra perceber no montante de cabelo que fica no chão, o resultado fica diferente sim. Outra, eu preciso lembrar que meu cabelo é cacheado naturalmente. Ele tá assim por causa da escova. Eu faço escova térmica, essa aqui olha, essa escova que você é elétrica. Então eu faço essa escova. Depois, quando eu já tô com o cabelo seco, eu uso esse produto aqui. Seco não, desculpa. Quando ele tá frio, eu uso esse produto aqui que é um finalizador. É um finalizador mais oleoso. Ele é pra brilho, tá? Deixa eu ver se eu boto, consigo mostrar a marca aqui, olha. Rusky. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E ele é próprio pra cabelo grisalho, pra cabelos loiros. E pra ajeitar aqui, nessa parte aqui da frente, eu uso a chapinha, né? Chapinha comum, assim, ó. Pra poder tirar esses, sabe? Que ficam mais rebeldinhos aqui. Depois que eu fiz isso, eu faço um coque aqui em cima. Espero alguns minutos, né? Dependendo do tempo que eu vá sair ou que eu vá me arrumar. Daí, quando eu solto, eu dou uma ajeitada, assim, com as mãos e ele fica dessa forma. Às vezes, eu deixo pra fazer a chapinha. Primeiro, eu faço só escova térmica e deixo pra fazer a chapinha só no finalzinho mesmo. Quando eu já soltei ele e aí eu faço a finalização com a chapinha aqui na frente. Uma outra coisa que eu preciso dizer é que eu já tô acostumada a cortar meu cabelo. Eu corto meu cabelo desde novinha. Então, se você não tem habilidade, se você tá com receio, procure um profissional pra que você não se arrependa, não faça besteira, né? O cabelo é meu, eu assumo o risco. Se ficar ruim, responsabilidade é minha. Então, é isso, gente. Espero que vocês curtam. Beijo. Vamos lá começar. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu pretendo fazer, mostrar como o meu cabelo tá, pra que vocês possam entender. Ele tá muito reto aqui embaixo, tá vendo? Aqui, eu já dei uma picotada, tem uns dois meses mais ou menos, porque eu tô sempre aparando a ponta. Mas aqui atrás eu acabei não fazendo isso, então ele ficou muito reto. E eu gosto quando ele fica com volume no todo. Quando ele fica completamente volumoso, fazendo aquelas ondas. E aqui não tá acontecendo isso. Deixa eu virar de costas pra que vocês vejam. Olha só. Tá muito retinho, tá muito lisinho, muito inteiro. Então, não vai ser nenhum corte muito significativo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu costumo fazer. Vamos lá acompanhar. A primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer a divisão. E dessa vez eu vou separar só aqui e aqui atrás. Porque como essa parte aqui é a parte que eu vou cortar, então ela vai ficar solta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL